Bom, e em Foz do Iguaçu também está difícil achar gás. Para conseguir, tem que ser ágil e contar também com a sorte. Essa é uma cena rara de se ver numa distribuidora de gás. Funcionários parados porque não tem produto para entregar. Os botijões que tem por aqui estão vazios. A última vez que a empresa recebeu o carregamento foi na quarta-feira passada. Cerca de 760 botijões. Só que acabou rapidamente. Quando aparece para nós, a gente informa para o cliente de que nós vamos fazer a entrega e estamos procedendo. A semana começou com um fôlego a mais. Um caminhão trouxe 230 botijões carregados. A notícia correu e os telefones não pararam. Nessa outra distribuidora chegou até um pouco mais. Cerca de 1.300. Mas até o final do dia, não sobrou nenhum. O seu Antônio teve a sorte de conseguir um botijão. A gente cozinhou menos feijão, comida mais rapidinha, economizar. A gente cozinhou menos feijão. A gente cozinhou menos feijão. A gente cozinhou menos feijão.